Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia gelada de hoje, que tal essa sobremesa flan de ninho com essa calda maravilhosa de caramelo? Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia! E vamos iniciar aqui preparando aqui o nosso flan. Pessoal, muito simples, não precisa nem de batedeira, você pode misturar tudo nessa tigela aqui. Eu coloquei uma tigela um pouquinho mais altinha, que fica super prático e rápido também. Aqui na tigela eu acrescentei uma lata de leite condensado, uma caixinha, fica a critério de vocês, 5 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó que eu utilizo é leite ninho e é integral. E agora eu vou misturar aqui muito bem, agregar bem aqui o leite em pó. É importante assim não ficar nenhum gruminho aqui, e facilita bastante o fuê, tá? Então vamos misturar. Bem misturadinho aqui, agora é só acrescentar os demais ingredientes à nossa receita. Obrigada pelo carinho de vocês, obrigada a todos que compartilham o vídeo, obrigada de coração. Misturado tudo aqui, já está separado também para a nossa receita, que eu deixei e eu hidratei. Dois envelopinhos de gelatina com 10 colheres de sopa de água, deixei hidratando. E depois ali eu coloquei na panela, tá? No banho-maria para dissolver. Quem quiser vai no micro-ondas também. Acrescentei aí na nossa receita 400 ml de leite. Pessoal, estou usando tudo em temperatura ambiente, tá? Acrescentei duas caixinhas de creme de leite e por último está entrando aqui na nossa receita a gelatina. E aqui eu tenho dois envelopinhos de gelatina. E vou misturar aqui muito bem. Transfiro para outra tigela, mas você pode fazer em porções individuais também, do jeito que você quiser aí, tá? O importante é que ela é uma delícia geladinha, então nem se diga. Pessoal, aí pode ficar de um dia para o outro que fica gostoso do mesmo jeito. Transfiri todo para essa tigela aqui e agora vai gelar. Assim que estiver firminho, a gente pode acrescentar a calda. Enquanto está gelando, a gente vai preparar a calda. Muito importante, a calda não pode estar quente para colocar em cima. Dois copos eu usei de medida de copo de requeijão e aqui o meio copo de água morna, tá? Então primeiro eu vou derreter todo esse chocolate. Olha, eu estou pensando no chocolate. Eu vou derreter todo esse açúcar desse jeito. Pessoal, tome bastante cuidado na hora de derreter também. Às vezes precisa abaixar um pouquinho também ali o seu fogo para que derreta todos esses gruminhos aí. Então, porque assim que derreter os gruminhos, outra atenção também na hora de colocar a calda devagar. Quando a gente vai acrescentar, eu gosto de desligar até a hora que eu vou acrescentar aí esse pouquinho de água, tá? Sobe bastante vapor, então tome cuidado para não queimar os dedos também e ficar com esse vapor que vem no rosto, tá? Então, eu coloco ali a água, aí vocês podem ver que já estou até voltando, já ligar o fogão e já colocar o restante da calda. E agora é só deixar aqui, desmanchar esse grudinho que se forma, tá? Ela fica meia líquida, depois ela fica aquela calda caramelo maravilhosa. Olha, não se preocupe que fica com esse puxa mesmo. E é que com o fogo aqui baixinho, eu vou deixar desmanchar tudo aqui, ó. Ó, nesse ponto aqui eu gosto de estar vendo como que está a minha calda, ó. Pode ver que ela fez... Aqui, ó, desliguei ali o fogo, assim, já baixa essa espuma, ó. E ela fica assim, ó, desse jeito, é a ralinha mesmo, tá? Então, não se preocupem aí que é desse jeito. E agora é só por por cima. E agora sim eu vou levar novamente agora para a geladeira, tá? A calda estava fria sem estar na geladeira. E o flan já estava geladinho. Então, agora eu vou gelar a calda também um pouquinho e já volto mostrando para vocês. Geladinho o nosso flan está. E é claro que eu vou ter aquela colherada toda especial envolvida por esse caramelo delicioso. E aqui nessa tacinha eu vou passar aqui para a gente saborear a nossa sobremesa de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que deixem o seu like e compartilhem o vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigada pelo carinho de vocês. Estão servidos? E é claro que eu aguardo sempre vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Vamos lá.